Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Suno Morning Call, sou o Carlos Caúta e sou editor do portal Suno Notícias, hoje sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021 e vamos ver as principais notícias desta sexta, desse último dia da semana, iniciando com a Petrobras, Petrobras que elevou os ânimos com a desalavancagem e com os dividendos, anunciou pagamento de 31,6 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio, vai continuar também, anunciou que vai continuar o seu plano de desalavancagem e de aumento de retorno aos acionistas, o presidente da Petrobras, o Joaquim Silva e Luna, demonstrou na teleconferência de resultados que pretende dar continuidade ao plano de otimização das operações da estatal. Petrolífero, isso deu um otimismo aos investidores que estão aguardando então essas novas perspectivas da estatal. Num relatório que o Credit Suisse divulgou na última semana também aparecem sinais positivos, o Credit Suisse vê com bons olhos o futuro da Petrobras, embora ainda existam muitos riscos, o valuation, segundo o Credit Suisse, ainda está atrativo da empresa, o que justifica o otimismo e o mercado aparentemente foi contagiado. Ontem a Petrobras subiu 9%, se a gente pegar o fechamento do mercado na última sexta-feira, a gente tem Petrobras que subiu, seja na sua ação preferencial que na sua ação ordinária, a Petra 3 ontem subiu 9,63%, a Petro 4, 7,88%, R$29,28 cada uma. Mesmo assim, mesmo se a Petrobras representa 10% do, mais 10% do Ibovispa, mesmo assim não conseguiu levar o Ibovispa para cima, mesmo fechou em queda ontem, 10,14%, mesmo se o começo do dia foi muito animado com os investidores, teve o IPO da Raizen, mesmo assim o mercado acabou virando depois do anúncio, no programa governamental de refinanciamento de dívidas nos moldes do Refis. Então ontem o mercado começou bem e acabou fechando mal. O SP500 ontem fechou em alta, SP500 ontem fechou em alta de 0,60%. O mercado futuro do SP500 opera em leve alta na manhã desta sexta-feira, enquanto o Nasdaq futuro também, por sua vez, leve baixa. Ambos os índices renovaram suas máximas históricas na última quinta-feira. Hoje temos os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A previsão dos analistas é que o Washington Cree 845 mil novas vagas de trabalho já tinha criado, no mês passado, 845 mil novas vagas para o Washington vulgo Estados Unidos, da metáfora com a capital. Ontem também a Câmara dos Deputados, voltando aqui no Brasil, aprovou o texto base da privatização dos Correios. Deveria acontecer, então, a venda de 100% da estatal através de leilão já no primeiro semestre de 2021, 22, perdão. Dez destaques ainda serão analisados. Aguardemos ainda a votação do Senado Federal. No formato da privatização escolhida pelo governo, a empresa vai ser desestatizada. Os serviços postais, que hoje são monopólios da União, serão prestados para a nova companhia privada em formato de concessão. Vamos ver o que vai acontecer. A Anatel está estabelecendo uma estrutura de preços com base na geografia operacional, no custo de serviço, na renda dos usuários também, indicadores sociais. Na noite da última quinta-feira, as americanas publicou um fato relevante, dizendo que houve vazamento de informações sobre possíveis oportunidades de negócios do mercado. A empresa disse que entrou em contato com a assessoria da Marisa, lojas Marisa, mas ainda não há nenhuma negociação. E, em curso, a Marisa, por sua vez, informou que houve um contato com os assessores para avaliar, abre aspas, alternativas de otimização de sua estrutura de capital, fecha aspas. Mas a varejista negou qualquer envolvimento em negociações para uma eventual fusão ou aquisição, seja com as americanas, seja com outro ou qualquer outro participante do mercado. Os últimos três meses, lembrando que foram bastante aquecidos, na indústria do varejo, lojas Renner teve... Como contratou, recentemente, comprou a plataforma de revenda Repassa e lojas americanas tinham fundido seus... As próprias lojas americanas tinham fundido suas operações com a B2W, criando as americanas SA. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje também continuamos com a temporada de balanços aqui no Brasil. M Dias Branco sai nessa sexta. Teremos teleconferência JHSF, que saiu na última quinta-feira, Eneva, Ering e Eng. Resultados do Banco do Brasil também agradaram o mercado, que está dando upside na compra da ação do BB. JHSF, por sinal, voltando um minutinho aos resultados. JHSF teve um lucro líquido que subiu de 24,6% na comparação ano a ano, 321,4 milhões de reais. No final do segundo trimestre de 2021, Eneva, por sua vez, 118,1 milhões de reais de lucro líquido no segundo trimestre. Alta de 37,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como é que abriram os jornais nesta segunda-feira. Estado de São Paulo, voto impresso, sofre derrota. Fux corta diálogo com o Planalto da crise institucional entre judiciário e executivo. Temos também o valor econômico. Bancos apostam em crédito com juros mais elevados, claro. Subir a Selic me parece razoável, né? Mas também na manchete Fux reage acusações e cancela a reunião entre poderes, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse confronto institucional. Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que está chegando a hora de deixar Constituição e Fux reage. Então, essa crise institucional também entre os três poderes. O Globo. Fux reage, ataque ao STF e cancela a reunião com Bolsonaro na abertura do jornal O Globo. E o Financial Times, que abre com a Apple. Apple vigilância, de segurança. A questão da Apple instalar um software para verificar, né? Como posso traduzir em português, para fazer o scanning, né? De possíveis abusos de crianças, etc. Para os seus iPhones, aumentou o alerta sobre riscos de crises na vigilância, de crises de brechas, né? Para a proteção dos dados de milhões de usuários, né? Vamos ver então o que vai acontecer sobre essas brechas, de possíveis brechas dos iPhones. Lembrando, esse software está sendo pensado para evitar abusos contra crianças, né? Vamos ver o que vai acontecer. Também manchete do Financial Times fala sobre o fogo lá na Califórnia, mas também na Europa. Temos problemas, então, de incêndios, seja na Europa, aqui nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, por hoje é só, mas fique ligado aqui no Suno Notícias para saber todas as informações sobre o mercado financeiro. Nós vemos daqui a pouco, 19 horas em ponto, na nossa live do YouTube. Se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, o seu comentário também, que ajuda muito o nosso trabalho. E sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS e Android e nosso site, sulo.com.br barra notícias, para ficar sempre atualizados sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, um ótimo dia e até mais tarde. Obrigado.